Música Encosta ali o espirito, chega a marcação, ele toca atrás com o Borges, tem o Elton no meio, a bola chega no camisa 14, tenta avançar o time do Gama, Giovanni na marcação, vem a tabelinha com o Iago, agora o Borges quem toca nela, tocou a frente para o Valmir, vai para a linha de fundo ali, pela esquerda, bateu cruzado, Marcelo Felipe soltou, na área, já faz o arremesso, sobe o Badiuga, faz o corte, a bola volta ali no meio para o Borges, toca de lado, Iago faz o recuo do jogo, vem o lançamento de novo para dentro da área, tentou ali o Robert, a bola sobrou para o Borges, bateu o Sucuri, protege no meio de dois, tentou o passe, foi para o chão, pediu falta, o árbitro não deu, recupera o Gama, olha o Borges de longe, arriscou o Sucuri, marcação, acaba perdendo a bola, Carlos Magno, toca de lado, Borges, chega o Arthur na marcação para cima dele, Borges vai levando, consegue avançar, invadiu a área, Borges, Marcelo Felipe! O Santos subiu a lembandeira e eu acho realmente que estava um pouquinho à frente, viu Lucas? Isso, a torcida do Ceilândia desceu aqui para dar uma bronca no assistente, vamos ver se é chegada do Gama. Olha o Borges chegando, bateu de longe, e para fora! Aí o zagueiro do Brasília faz a abertura na esquerda, recebe o Ícaro. No meio, bola para o William, o passe ficou curto, o Borges recupera para o Gama, tem a chance do contra-ataque, mas segura ali o Borges, o Brasília já voltou rapidinho, toque atrás com o Mila. Teve caneta ali do Platini! Abertura do lado direito com o David, chega bem o time do Paranoá, faz o drible, combate bem. O Borjão consegue recuperar. E o Fernandinho que está no banco ali do Ceilândia, que também pode entrar e tentar fazer essa lei do ex. Aí o Yuri recebe a bola, consegue a abertura com o Tarta, vem pela esquerda o time do Ceilândia, chega bem na marcação ali o Borges, recupera para o Gama. O passe à frente, boa bola para o Romarinho, acabou perdendo na sequência, recupera o time do Ceilândia com o Fernandinho, tenta avançar, a Borges chega na marcação, coloca essa bola para fora, arremessa o lateral. Vamos lá, vamos lá. Vani, tenta inversão de jogo, no meio do caminho ali o Zulu, para ficar com a bola. Aí o Borges tenta o lançamento, boa bola para o Mila, vem avançando ali pelo lado direito. Já meta para a equipe do Gama, vamos nos aproximando aí dos 17 minutos do segundo tempo de jogo. Aí o Borges, sai jogando para o Gama, tenta inversão de jogo, buscando o Edilson, ele faz o Valmir, toca no meio, Borges, tenta o lançamento, boa bola para o Thiago, na direita, vamos ver se ele alcança, consegue evitar a saída pela linha lateral. E aí E aí O chão do Medeiros, rolou na boca da entrada da área, passe agora para o Borges, abriu espaço daí, Borges, Matheus, E aí E aí Se inscreva no canal. E para frente, tabelinha ali com o Zotti. No meio, quem recebe agora é o Aldo. Aí o capitão do Brasiliense tentou passar a frente. O passe foi errado. Foi de graça ali para o Borges. Sai jogando o Borjão para o time do Gama. Passa pelo primeiro marcador. Tenta avançar. O toque no meio. Coroa de cabeça. Vai sobrando ali para o Mila. Ele e o Goducho na disputa. Coloca para frente o Goducho. Vai ficar com ela ali o Borges. Recua a bola para o time do Gama. Chega lá no goleiro Palage. Pressionado. Júdson. Giovanni. Aí o Wallace. Tentou o giro ali. Chegou o Borges na marcação. Acaba perdendo o capitão. Levantou na área. Segunda trave. Bola vai saindo da área do Gama. Vai sobrar com o Ícaro do Brasília. Tentou. Passa a frente. Foi bloqueado pelo Borges. Jacovelli. Boa abertura na direita. Quem recebe por ali é Alex Santos. Viu a passagem do Borges. Bola para ele. Vem cruzamento para a área. Bola para a equipe do Gama. É o Edilson. Ele mesmo. Edilson. Faz o toque curtinho para o Borges. Larcação sobre ele. Levantamento. Passa por todo mundo. Vai morrer na linha. Vem cruzamento para o Borges. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho